Olá, a gente está na última mesa de hoje da comemoração do Dia do Padrinho Nacional. A gente vai falar sobre uma obra que foi produzida por uma equipe totalmente campineira. Aqui temos o Amarokal, temos o Lucas Oda e temos a Maria Paula. A equipe de produção é do Monstruário, que é a última obra, principalmente do Amarokal, que é o nosso vencedor de jabutis. Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais dele mesmo, porque aqui a ideia é eu inflar o ego um pouco de cada um deles. E eu acho que já dá para... Eu, só quem não conhece o Sudelfim, eu sou jornalista, crítico de quadrinhos. Eu sou editor executivo do Terra Zero, que é um site especializado em quadrinhos. Então, Mário, se apresenta rapidamente, se você conseguir. Meu nome é Mário Calvo, sou quadrinista. Eu cresci em Pedreira e moro em Campinas há um tempão já. E me formei na Unicamp em artes visuais e toda a minha carreira foi sempre dedicada a fazer quadrinho e fazer o fazer quadrinhos dar certo de alguma forma como profissão. E vários anos depois estamos aqui com o quadrinho publicado pela Chupat Books, com o financiamento do PROAC e podendo ter um evento legal para cada uma desses de quadrinho nacional. É isso. Olá, meu nome é Lucas, eu sou formado em Letras, sou professor de Literatura e trabalho com isso há um certo tempo. É a minha primeira obra, meu primeiro roteiro, juntamente com Mário Calvo. E é isso. Beleza? Oi, eu sou Maria Paula, eu sou aqui de Campinas mesmo, me formei em artes visuais pela PUC e trabalho como designer gráfico aqui em Campinas. Esse já é o quarto projeto que eu faço junto com o Mário, né? Quarto? Eu sei. Tá perdido. Mas é, eu tenho trabalhado com um projeto gráfico para editoras e com o Mário Calvo a gente já está de ontem em alguns projetos. Eu não estou no meio, seria mais dinâmico, porque temos coisas para mostrar depois do computador. Não vai dar para ver? Talvez não dê para ver, mas se não dê para ver, a gente vai enrolar vocês com informação. Então está tudo bem. Começando com o básico, né? Mário, eu conheço um pouco do projeto, mas o pessoal aqui provavelmente não. Como é que foi a concepção do projeto e principalmente, como foi convidar o Lucas para trabalhar com o primeiro roteiro dele de quadrinhos? Bom, a gente precisa inverter um pouco a ordem, porque na verdade foi o Lucas que me convidou para fazer esse projeto. A gente se conheceu através da minha esposa, eles estavam trabalhando juntos no mesmo colégio. E numa dessas reuniões em bar, que são lugares legais para a gente ter ideias, né? O Lucas me contou da ideia que ele tinha para uma história e eu me apaixonei na hora pela ideia da história e falei, cara, a gente precisava muito fazer alguma coisa com quadrinhos, né? E aí a gente decidiu fazer, mas ele vai contar melhor para vocês. Bom, é difícil falar como nasce uma história, na verdade. Em grande parte ela nasce do acaso. Você não fica planejando, vou criar uma história, e ela pode vir eventualmente. E essa história veio a partir do título, Monstruário. Porque um dia eu peguei um catálogo desses de... do tal bem que colocam na porta da gente, olhei aquilo, só que eu confundi o nome, ao invés de falar catálogo eu falei esse Monstruário, só que eu confundi o Monstruário e falei esse Monstruário. Pensei, estranho, Monstruário? E um monte de gente fala Monstruário, na verdade. Eu imaginei um catálogo de monstros. Eu fiquei com essa ideia na cabeça. E se tivesse um catálogo de monstros, que a gente tivesse que escolher um monstro? E comecei a criar o universo ficcional a partir disso, mas era um universo ficcional muito esboçado. Coisas muito gerais que tinham que acontecer nesse universo ficcional. Aí eu procurei o Mário, e nessas conversas de vários, como ele disse, a gente acabou criando um esboço da nossa personagem central, que é a Lúcia. Na verdade, a história surgiu com esse universo ficcional muito rascunhado, mas a Lúcia já tinha mais características. Surgiu a Lúcia e surgiu o Monstruo da Lúcia. E aí começou o desenvolvimento de toda a história. Surgiu como ideia para quadrinhos, ou você pensou primeiro em escrever isso como prosa? Surgiu como ideia para quadrinhos, principalmente porque eu sempre gostei de quadrinhos, sempre tive ideia de fazer alguma coisa relacionada a isso. Tinha a existência do mar, eu pensei, ah, que bom que ele existe, vamos aproveitar a existência do mar. E a partir disso a gente começou a desenvolver tudo isso. Mas, embora ela tenha começado como uma história em quadrinhos, o nosso plano é que talvez esse universo possa se expandir para outros gêneros, outras mídias, sonhando muito alto, além até do que é necessário. Depois do convite, o desenvolvimento visual, a concepção visual do universo, como que você imaginou que fosse um mundo onde as pessoas tivessem que escolher monstros por um catálogo? Acho que uma das coisas que a gente acabou definindo, que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Lucas, era se os monstros que a gente ia ver como leitores, eles eram visíveis e se eles tinham que ser seres orgânicos com formas específicas reconhecíveis. Tipo, o monstro, na verdade a gente chama de monstro, né, o monstruário, mas ele está lidando com medo. Os monstros são representações visuais do medo e tem medos que não tem forma. Tipo, como seria um monstro do medo do escuro, por exemplo. Então, a minha primeira proposta era essa daí, que os monstros não fossem necessariamente seres, bichos, mas eles pudessem ser conceitos ou coisas, ou enfim. Uma das primeiras cenas da história, inclusive, tem uma das pessoas cujo monstro são cordas amarradas em volta dele. E a gente não vê o resto disso, a gente não vê onde essas cordas estão indo. E não necessariamente ele tem medo de cordas, e não necessariamente ele tem medo de ser amarrado, mas aquilo é a manifestação visual do que aquela pessoa específica pensa do medo dela. No caso do medo da Lúcia, que o monstro dela é um Banshee, a gente tinha várias possibilidades de criar o visual do Banshee. Então, podia ir desde o Banshee dos X-Men, com roupa colante, colorida, e podia ser uma mulher com um vestido, podia ser um cadáver, podia ser uma mancha. E eu imaginei que ele teria que ser o mais monstruoso possível para justificar, o mais opressor possível para justificar o fato da Lúcia ser como ela é. Que isso também tem a ver, o design do monstro da Lúcia tem a ver com o design da própria Lúcia. Então, ele é muito monstruoso, muito grande, muito amplo, é cheio de dentes pontiagudos, porque a influência foi uma mistura do xenomorfe, do alien, com peixes abissais, com, sei lá, um cadáver humano. E a Lúcia, pelo próprio monstro que ela tem, o Banshee, para quem não conhece, ele é descrito como um espírito que vaga as florestas escocesas gritando, se lamureando, chorando. Então, tem a ver com essa coisa de gritar, de falar, de botar para fora, né? E a Lúcia tinha que ser o total oposto disso para fazer sentido no visual. Então, a gente chegou nessa concepção do visual do monstro junto com a Lúcia. Ela é mais retraída, ela tem uma postura de quem não se expõe, de quem não se impõe. O cabelo dela está sempre preso, o pescoço dela está sempre coberto, a postura dela é sempre na defensiva, e ela raramente fala o que ela pensa. Então, é justamente por isso que o monstro dela é o monstro que é. Quer falar sobre ele? Bom, para a gente começar uma discussão sobre medo, foi necessário a gente fazer uma certa pesquisa. Eu juntei várias questões que já estava lendo e discutindo no doutorado, em filosofia, para tentar entender. Beleza, existe medo. Mas, para que existe medo? O medo existe como algo que é bom, necessário, a nossa vida? Ou o medo é aquilo que nos limita e faz a gente não ser aquilo que a gente potencialmente poderia ser? Será que o medo, por exemplo, é necessário? Porque, se eu não tivesse medo de altura, eu poderia ficar brincando em qualquer penhasco e morrer. Então, é bom ter medo. Mas, também, isso pode me limitar a não fazer coisas. Será que, se eu não tivesse medo, eu seria, na ideia de Nietzsche, por exemplo, um super-homem, um além-homem? Eu iria além de todos os limites impostos pela cultura, pela religião, até pela ciência? A pesquisa, portanto, foi nesse caminho. A gente queria entender o que era o medo. Na verdade, a grande questão da Lúcia que se constrói no começo é que ela tem esse monstro, que é a Banshee, que vai se desenvolvendo. Na verdade, o volume 2 desenvolve melhor tudo isso. A grande sacada é quando ela descobre a ficha de alguém sem monstro, alguém sem medo. A busca é o que será de uma pessoa que não tem monstro, que não tem medo. Como será que vive essa pessoa? Ela é igual a gente? Ela virou um Deus? Onde está? E aí é a busca da Lúcia. O que acontece nesse lugar com essa pessoa? Essa é basicamente a sinopse da história, que é a Lúcia, a nossa personagem principal, ela trabalha num departamento do governo digitalizando fichas de monstro antigas. Então, a ideia é que toda criança, quando completa 7 anos, tem que registrar o seu monstro num documento de estilo RG ou alguma coisa do tipo. E as crianças definem esse monstro que vai ser o medo que vai reger a vida delas pro resto da vida. Só que elas escolhem isso como crianças, né? Então, essa ficha que ela encontra é uma ficha de alguém que, sei lá, quantos anos teria hoje? Nossa, 40 anos, talvez 50 anos. Ela encontra uma ficha antiga e no campo do monstro não tem nada. Então, na cabeça da Lúcia, isso se torna uma pessoa que não tem medo, porque se ela não tem monstro, ela não tem medo. E ela não aceita essa ideia. Uma coisa que é curiosa que você falou agora tem a ver com a construção do universo. Vocês construíram um universo em que as pessoas crescem com medo, né? Crescem com medo ao lado e têm que conviver com ele. Como é o universo com medo? Com medo exposto? E qual é a relação desse universo com, por exemplo, o que a gente vive? Bom, visualmente, que eu acho que é a parte que eu mais posso falar, a ideia, quando você lê o monstruário, é que, primeiro, os monstros não estão sempre visíveis. Então, a ideia é que não necessariamente eles estão lá. Eles podem estar e serem visíveis apenas quando o medo se manifesta na pessoa. Eles podem estar o tempo todo lá e com um recurso narrativo a gente simplesmente não mostra. E pode ser que eles nem existam. Então, a ideia do monstro a gente queria deixar meio... sem uma explicação exata, definida de que realmente existem esses seres monstruosos andando. Então, uma coisa que o Lucas até comentou nas nossas conversas que é muito interessante é se você lê o monstruário tentando ignorar a presença do monstro a história funciona exatamente igual. Então, em nenhum momento o monstro interfere na história. Ele como um ser, sabe? Empurrando coisas ou pegando pessoas. Então, esteticamente a diferença é que aqui a gente tem que mostrar o monstro assim como a gente tem que fazer os olhos da Capitura. Você tem que desenhar. Mas o monstro influencia nos personagens. Então, esse é o gancho da história. Sim. A gente pode, inclusive, ter uma possibilidade que às vezes pode até aparecer na história de uma pessoa cujo monstro não é monstruoso ou que se dá super bem com o próprio medo. Assim, está tranquila em relação ao próprio medo. Então, nem sempre o monstro é um monstro. A lógica, na verdade, é que todo mundo vive com medo. Todo mundo tem seu medo. Pode ser um medo prático de aranhas, mas pode ser um medo de morrer, um medo da solidão, um medo de amor, por exemplo. Sempre há um medo. A questão é o quanto a gente dá importância a esse medo. Como o medo é institucionalizado nesse universo ficcional, ele está lá no seu RG, você pode dar um valor extremo a esse medo ou você pode ignorar. Você pode chegar a 80 anos e aí o que está mesmo? Você vai e consulta no seu RG. A questão é o quanto o medo é determinante na sua vida e nas suas ações. O quanto ele vai limitar ou direcionar aquilo que você faz. E... O que você tinha falado ali? Isso. Você disse para o que ele vem com o outro medo e o que ele foi causado. Isso. Por exemplo, essa ideia de ler o monstruário sem ver os medo, os monstros, é possível porque é possível até que não existam monstros. Ou seja, tudo só uma questão burocrática, só para um controle social, um poder do governo e as pessoas têm, na verdade, medo. Só isso. Eu queria falar com a Paula agora sobre o design, porque essa coisa bacana tem que ser design gráfico e eu também acabei envolvido com o projeto, né? O logo do monstruário é meu. mas todo o design é da Maria Paula. Uma coisa que eu me confronto quando eu estou fazendo design para livros de quadrinhos é essa situação e eu falo, ah, mas não é o desenhista de quadrinhos que faz o design? É tipo, que raios você está fazendo nesse livro? É o design da letra? É o balão? Queria que você contasse um pouco como que é trabalhar com um design específico de quadrinhos e, nesse caso, como que, nesse caso específico do monstruário, como você e o Mário trabalharam para desenvolver a ideia de design da edição. Importante ressaltar que, assim, a equipe sempre participa muito, né? O Mário sempre traz bastante diretrizes, assim, do que ele quer para o livro. Então, a primeira coisa que eu recebi foi que o livro tinha que ter uma cara burocrática para trazer para a cara do livro essa questão institucional do medo e também uma aparência meio desgastada pelo tempo, né? Uma aparência de que era alguma coisa que levou o tempo para estragar e se deteriorar. Então, isso também ajuda a construir um universo de mistério, de descoberta, de curiosidade. E aí, o meu processo foi ler o roteiro da história, né? E ir para esse lado da burocracia, né? Então, a gente começou a desenvolver umas fichas, criar uma certidão de nascimento, até que não foi usado, né? A gente criou uma certidão de nascimento em que se mencionam os monstros e acabou depois a gente desistiu dessa ideia e usou outros assuntos, outras formas de mostrar essa questão burocrática. Você tinha perguntado como que a gente se relaciona com a questão do padrinhos. Então, eu sempre me apego mais às questões da forma do livro. Então, em que parte a gente pode criar uma estrutura que sustente aquela história? Uma estrutura que não deixa aquela história fora de contexto. Então, meu trabalho foi basicamente isso, criar um contexto em que aquelas histórias se passam. E aí, nesse caso, a gente fez mais uma pense, né? Que é uma sessão de extras em que se traz a pesquisa que o Lucas fez para o padrinho, né? Então, tem as referências dos livros que ele estudou, tem esse universo ficcional que ele criou para a história, em que explica onde que começa toda essa história do monstruário e todo um cenário que a gente fotografou para criar como se fosse o ambiente da Lúcia, o espaço em que a Lúcia vive e trazer para o leitor a oportunidade de vasculhar a vida dela. Porque ela é um personagem tão fechado, mas tão fechado que dá vontade de saber o que tem na vida dela. Então, a gente deu essa brechinha para as pessoas entrarem na vida dela. Queria acrescentar uma coisa também que essa parte do material extra, o Lucas desenvolveu uma pesquisa tão legal, tão grande, tem tanta bibliografia, que junto dessas cenas onde tem como se fosse a sala da Lúcia, como a pesquisa que ela está fazendo dentro da história, a gente também desenvolveu páginas como se fossem revistas acadêmicas com artigos falando sobre a história e a pesquisa do medo. Então, um dos artigos que estão nessa revista é assinado por um dos personagens da história, que é um professor que é especialista de um monstro. Inclusive, a orelha do livro é assinada por esse personagem. Então, a gente está meio que borrando a ideia de, tipo, será que esse mundo é mesmo nosso? A gente está colocando o nosso personagem como um autor que existe e assina a orelha do livro. Como que foi a... Como você lidou com a questão das cores nesse livro? Bom, cores, né? O Danilo Freitas que assinou as cores do livro, a gente teve um processo, assim, de adequação entre o meu traço e a cor do Danilo. Eu não sei se para quem já conhece o meu trabalho isso é bem claro, mas eu sempre trabalhei muito em preto e branco. E... Quando você trabalha em preto e branco, você tem uma exigência do próprio suporte, da própria mídia de ser em preto e branco, as coisas têm que funcionar em preto e branco. Então, isso daí é bem desenvolvido no trabalho que eu faço. Por outro lado, quando mais você resolve o desenho em preto e branco, menos as cores são necessárias. Para separar plano, para, enfim, conduzir narrativa, conduzir o olhar, você resolve isso com preto e branco. No caso do desenho, do trabalho do Danilo, ele é um pintor e ele costuma trabalhar bastante fazendo cenário para animação, cenário para jogos e tudo mais. Então, a pintura dele é muito realista. E não tem contornos, não tem formas delimitadas por linha. Ele é mais da massa. Então, a gente teve que fazer um combinado das duas estéticas para que o meu desenho não ficasse super cheio de coisas, de marcas, de hachuras, de texturas e o trabalho dele também não fosse totalmente modelado porque ia pesar demais o desenho. e, assim, eu cheguei para ele e falei, cara, a única questão é, eu fiz um guia de cores dos personagens e dos monstros principais para ele seguir e falei que a única grande questão era que ele precisava dar um ambiente para essa história. A gente precisaria, assim, o leitor, acreditar no mundo que ele está vendo porque quanto mais próximo esse mundo for do nosso, mais as pessoas podem entrar na história e, enfim, pensar e refletir sobre os próprios medos. Mas o que foi mais interessante é como ele resolveu o monstro, de fato. Ele não pode ser uma coisa real, sólida, literal, que o leitor vê e fala, não, realmente tem um monstro atrás dessa mulher. E ele criou um efeito de porrão, quase como se o monstro estivesse entrando e saindo de foco, como se ele estivesse entrando e saindo de... tipo, como... quase como uma miragem, um glitch, uma coisa que não é permanente. Então, às vezes, ele está lá, ele aparece, às vezes, ele não está lá. Você que já ganhou dois jabutis e tem uma carreira que vai muito além disso, como que é chegar para uma editora e falar, tem um projeto novo, vamos conversar, todas as editoras são receptivas, elas te convidam, você procura, como que é esse processo burocrático de você começar um livro novo? Olha, no caso do Monstruário, a gente foi publicado pela Jopati e eu já tenho uma relação bem legal com eles há alguns anos. Publiquei em antologias deles e em 2016 eu nasci no primeiro livro solo com eles. Foi relativamente fácil o processo. Eu cheguei para o Lúcio, que é o editor, e falei para ele que a gente tinha ganho o PROAC com um projeto chamado Monstruário, que era mais ou menos assim, 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 assado e falei, cara, a gente gostaria de lançar isso para a editora. Você tem interesse? E ele tinha. Então foi muito simples. Mas é que tá, essa coisa simples também passa por esse bichinho chamado PROAC, né? Explica um pouquinho para as pessoas que não conhecem o que é o PROAC e por que ele é um facilitador. O PROAC é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É um edital que aberta todos os anos em várias áreas artísticas, tem dança, teatro, música e quadrinhos, né? Felizmente. São selecionados um número específico de projetos que ganha uma verba específica, que é o caso que o Caio e o João estavam falando agora há pouco. E é um edital para fomentar a produção de padrinho autoral no Brasil. O nosso mercado, então, tem muita gente fazendo coisas de forma independente, muita gente publicando na web e tem até um número considerável de editoras. Mas o que não tem é verba. A gente sabe que, claro, depois você vende o livro e a venda do livro retorna o dinheiro e tal, mas quem mantém o artista enquanto ele produz a obra? Como que você vai pagar as suas contas enquanto você vai dedicar, sei lá, quase um ano da sua vida para gerar um projeto desses? Então, a gente escreveu no PROAC era a nossa condição inicial. Até falei para o Lucas, cara, vamos escrever no PROAC e se a gente ganhar, a gente vai. Se a gente não ganhar, vamos tocando devagar, aos poucos, a gente vai fazendo e a gente ganhou. A verba do PROAC, então, serviu para pagar o trabalho de todo mundo que estava envolvido, a gráfica, revisão de texto, design de logo, o trabalho da Paulinha, o nosso trabalho, inclusive, né? Então, a editora, nesse caso, ela entrou como uma parceira para a distribuição do livro. Mais do que uma editora, de fato, para ajudar a gerenciar e criar o livro. Então, o papel da Marcio Pial como editora foi um pouco menor do que geralmente era. Isso é bom ou é ruim para o livro, na sua opinião? Bom, eu acho bom, particularmente. Mas aí é uma questão do meu trabalho com quadrinho, da minha trajetória como quadrinista. Eu comecei fazendo quadrinho independente e quadrinho online. Então, desde o começo, eu estava acostumado a editar o meu próprio trabalho, a gerenciar o meu próprio trabalho, a vender e distribuir o meu próprio trabalho, mesmo participando de coletivos e tudo mais. Então, é interessante que o autor tenha essa experiência para que, quando ele trabalha como editora, ele consiga saber os processos internos da editora. Então, para mim, o fato da editora ter acompanhado mais para distribuir o livro, para fazer marketing do livro, para ajudar a gente com a gráfica também, de certa forma, me deixou, e com a equipe também, um espaço maior para sermos editores do livro como uma equipe. Então, o livro não é necessariamente uma edição da Jupati, é uma edição nossa, que foi distribuído, publicado pela Jupati. Então, são as fronteiras borradas que eu acho que o mercado de quadrinho brasileiro atualmente tem, na minha opinião, isso é vantajoso. Seguinte, estamos na semana do dia do quadrinho nacional, que aconteceu agora no último dia, 31 de janeiro, e como vocês veem esse mercado, principalmente no ano que passou, foi um ano relativamente tenso para os quadrinhos, porque teve a suspensão do principal festival de quadrinhos do Brasil, que ocorre em Belo Horizonte, que é o FIC, vai acontecer esse ano, em maio, fim de maio, mas era para ter acontecido ano passado, em novembro, e criou-se uma zona cinza ali, um ano e meio sem eventos de quadrinhos, então não foi um ano fácil, mas ainda assim, o mercado de quadrinhos independente continuou firme na sua onda de crescimento. Como parte desse mercado, como você vê isso, e também perguntar para o Lucas e para a Bolinha, como eles veem essa percepção do crescimento dos quadrinhos organicamente, sem depender nessa onda de editoras? A gente fala do mercado de quadrinhos com esse nome, uma vez, até um amigo nosso, o Guilherme Kroll, botou na roda uma conversa de por que a gente chama de mercado e outros lugares chamam de indústria. Então, existem diferenças no jeito que você lida com a produção de quadrinhos. A gente ainda está muito, talvez, arranhando a superfície. Tem muita gente produzindo, tem grandes eventos aparecendo, cada vez mais editoras, cada vez mais possibilidades, mas a gente ainda não tem um mercado que se sustenta e que sustenta o autor, no caso. Então, tiragens que a gente considera de um sucesso absoluto, de dois mil exemplares, dois mil exemplares nem a nada, pensando na população do Brasil. Grandes eventos como a Comic Con que só começaram a acontecer no Brasil em 2014, sendo que a gente já produz quadrinhos há muito tempo. Então, tudo sempre está melhorando. Inclusive, ano passado, que foi um ano meio estranho, foi, sabe, para a gente, a Comic Con foi muito sucesso de venda. O monstruário praticamente esgotou na Comic Con, o que a gente tinha, obviamente, levado. Então, eu vejo mais gente fazendo, mais gente lendo, mais gente apoiando, mais gente falando sobre, mas ainda assim é uma coisa assim, todo mundo gosta de quadrinho, todo mundo é amigo, existe essa camaradagem muito legal entre todos os profissionais da área, mas ainda parece que falta solidificar um profissionalismo que vai desde do cara mais, sei lá, do autor até a editora, até a loja, até os críticos, até os jornalistas e por aí vai. Falta a gente ter mais solidez, eu acho, nisso daí. Acho que essa solidez passa, em grande parte, pela questão do acesso, da visibilidade. Existe um mercado comprador, existe público, existe aquele que produz o quadrinho, mas, por exemplo, eu quiser comprar um quadrinho e eu não tiver numa região específica do Brasil, eu não vou conseguir comprar, depende quase de uma tática de guerrilha na internet para você conseguir divulgar, mostrar o que tem ali e o sujeito que quer comprar, ele tem que pagar pela internet, o esforço de mandar, não existe uma loja, as grandes librarias, o mercado é muito reduzido, é muito mais voltado a quadrinhos importados, de heróis, talvez, do que uma produção nossa aqui. Complementando um pouco o que o Lucas falou, acho que também tem a ver com as librarias, que a gente está passando por um momento de revolução, eu diria nessas palavras, mas não exatamente isso, em que as librarias estão entrando em colapso, no sentido de tentar correr atrás do que a gente está conseguindo. quando tem feiras e um monte de gente produzindo e indo atrás dos leitores, fica muito mais cômodo para os leitores comprar diretamente do que a gente fez, ou das editoras menores, que estão sempre ali na feira, direto com o público. então eu enxergo que as librarias que eram o principal canal de venda há um tempo atrás, começam a ficar atrás, começam a ficar atrás da gente que está produzindo e está ali sempre na frente da batalha, ali na fronteira. e eu enxergo que, assim, pelo que eu acompanho e usando a própria essa feira aqui de quadrinhos da primeira edição que eu me lembro de ter vindo e tanto que eu vi de leitores daquela época que ainda torciam o nariz para a publicação autoral nacional e local, eu vejo que muitos deles hoje em dia são consumidores da produção autoral nacional local e começam a ter interesse e ir atrás e procurar isso. Então, assim, dentro desse mercado ainda precisa equilibrar a oferta e demanda, né? Eu vejo que tem muita, muita, muita oferta mas, às vezes, a demanda fica um pouco atrás até por questão financeira, questão econômica, né? Existe sempre essa questão do poder de compra do público, né? Mas, assim, ao mesmo tempo eu vejo que está crescendo e isso é estimulante para a gente. Vocês consomem o quadrinho nacional? E, se sim, o que vocês consomem? Eu tento consumir o máximo que eu posso, o máximo que a minha estante aguenta e minha conta bancária permite, que é difícil, assim, não dá para comprar tudo. Um pouco mais de padrinho maior o que eu vou bancário. É, também. E tem essa grande questão. A Paulinha estava falando, né, do acesso com os autores. Eu gostaria de ler muito mais padrinho autoral brasileiro comprando das pessoas que fazem. Porque eu sei que isso leva o lucro delas com a venda do material a potência maior que puder. Porque, assim, se eu for na livraria cultura comprar um livro do Eric Peléas, por exemplo, que está aqui, inclusive, que é um trabalho ótimo, eu vou estar comprando um livro numa rede que não está pagando a editora que publicou ele, que está dando calote atrás de calote. Quando a editora receber, quando eles fizerem um acerto, o Eric vai receber talvez uns 3% da copa desse livro, eu prefiro comprar do caro. Mas, para isso, eu preciso achar o caro. Ou ele tem que ter uma loja online, ou ele tem que estar nos eventos. O Eric ainda é de São Paulo, a gente está aqui com vários colegas de Campinas, mas tem gente que pega avião de Manaus para a Comic Con. Um colega meu de Manaus foi na Comic Con no ano passado para vender os padrinhos dele. Cara, era para ser mais fácil de ter acesso a esse material. Então, eu consumo tudo o que eu posso, eu apoio na Catarse, leio Social Comics, eu leio Web Comics, eu compro livro, eu compro GB, o máximo que eu puder. Porque isso é importante para o autor também ter esse repertório expandido e entender como o meu mercado está crescendo e funcionando. E o que eu consumo é... um pouco de tudo, eu acho, mas eu gosto muito da ideia da graphic novel com uma história autocontida que tem algum tipo de viagem... Cito nomes. Cito nomes, tá, vamos ver. Coisas boas, assim, sempre vem do André Diniz, coisas boas sempre vem do Laudo, coisas boas sempre vem do Marcelo de Salete, do Marcelo de Quintanilha, do Baio do Moon, que mais? Eu tenho uma pilha tão grande na casa, cara, tem muita coisa para ler ainda. Eu li, que está fresquinho na memória, cara, eu li o vestiário particular de Parzifal do Iro Kawahara. É maravilhoso e aquilo devia virar uma animação, cara, aquilo tinha que expandir, explodir muito mais do que o padrinho. E o Iro é? O Iro tem site. Sabe, para comprar o livro? Então, essa é uma grande questão. Ele fez no Catarse, por financiamento coletivo, eu apoiei no Catarse, já conheço o trabalho do Iro e tudo mais, ele estava na Comic Con e mesmo apesar disso, talvez tenha alguém aí que nunca ouviu falar do cara e poderia gostar muito do trabalho dele. Acho que essa foi uma das coisas mais bonitas que eu li do ano passado inteiro. e assim, enfim, como achar o Iro? Você tem que digitar lá quadrinhos, Iro Kawahara, bestiário particular de Parzifal, talvez deixar em alguma loja online que vende quadrinhos, achar com o próprio cara. Talvez você tenha que ir no Fast Comics, se ele estiver lá, um acesso um pouco mais heróico para você chegar. A maior parte das pessoas acessa, sei lá, Jovem Nerd, Judão, Omelete, mas tem muitos sites de quadrinhos, muita gente, inclusive o Presto que está aqui, que fala de quadrinho, que ajuda a divulgar a produção autoral, às vezes confia num site menor, porque às vezes esse site menor fala da produção independente, autoral, Omelete não vai falar, muito provavelmente não vai falar. Bom, acho que muito parecido com o Mário, apoio de Catarse e verificar alguns sites como referências. Com relação ao Brasil, Mumbá, o Quintanilha, sempre, alguma coisa lá na Eret, Angelita, sempre um ou outro que surge, referência, pega e o que dá a conta bancária. Última coisa foi que eu comprei lá da Laerte, o Baiacou. Vergonha, porque eu esqueço dos nomes. Eu estava lendo aqui o Ja Era, do Felipe Parucci, estava lendo ali na feira mesmo, está sensacional, gente, eu quero voltar lá e continuar lendo. da verdade. E peguei o Cora, Corenstein, da Cora Otoni, do Rio de Janeiro. Gente, eu não consigo lembrar das coisas, está muito ruim, está difícil. Aqui é uma brasileira, né? É da Jean Nguyen. É, Jean Nguyen, isso. Estava lendo outras coisas no passado, mas eu estou bem devagar, assim, tem quadrinhos e de memória também. Vamos lá. O que eu li e achei bem interessante é o Market Garden do Bruno Selig. É a compilação do primeiro quadrinho independente dele, que se chama Blitzkrieg, com o Market Garden, que é uma história nova. E é muito legal porque tem uma vibe meio anos 80, meio voo do 5 na história, que a gente nem sempre vê. É uma aventura bem com cara de sessão da tarde. Saiu pela Mino. A primeira edição é independente, mas a Mino colecionou a primeira e a segunda num volume só. E ontem à noite eu li A Infância do Brasil, do José Aguiar, que é um negócio espetacular, cara, é muito lindo. Ele vai, em cada século de história do Brasil, falar um pouquinho sobre como era a vida das crianças daquela época. E sempre terminando com um gancho da vida das crianças hoje. E aí no último capítulo é século XXI e ele consegue amarrar essas várias histórias de crianças. é muito emocionante. Muito bom. Ele é fundamental, né? E ele conseguiu ainda fazer esse projeto online e ele era trilingue, né? Ele era em alemão, inglês e português. Por favor. Qual a observação? Eu não percebi, por favor, não entendam mal isso. Vocês só ficaram autores. E autoras? Boa pergunta. Você e autoras? Eu acompanhei enquanto estava sendo publicado, agora estou esperando sair mais coisa, o selo Paboo Comics do Social Comics. Infelizmente, ele só é disponível para leitura para quem assina o Social Comics, que é um esquema tipo Netflix de quadrinhos. Mas é um selo onde apenas garotas produzem quadrinhos. e o que eu mais gostei é se chamar As Empoderadas, que é um quadrinho da Germana Viana que é muito, muito divertido, muito legal, de três mulheres normais que vêm superpoderes. E elas meio que viram super heroínas e a mídia apelida elas de As Empoderadas. É muito legal. A Paulinha citou a Cora Ottoni, que também acho muito legal as tirinhas dela. O trabalho da Juloiola é muito bonito. O Maricaninho também é muito bacana. E a minha amiga Ana Recaldi também, que é a editora do Paco Comics que é uma excelente roteirista. Ela escreveu o Beladona que é um quadrinho de terror que tá online inteiro disponível que é muito bom. A Luca Fagi também. Gosto muito do trabalho da Lu. Tipo, fofíssimo. Tipo, overdose de fofura. Você quer algum dia ficar o tempo inteiro assim sem que lê a Lu. Bom, é... A de... Na verdade, o problema de acesso ao quadrinho independente nacional ele fica muito mais difícil com relação às autoras. Por conta de uma estrutura de sociedade, por conta de todo um machismo consolidado nas estruturas sociais. De fato, se... mais ou menos... Paulinha, pode falar a música. Sauduras. 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 Gente. Eu gosto muito do trabalho da Samanta Flor. A Samanta Flor tá aí faz muito tempo e eu gosto muito dela. A Luca Fagi também, que eu vi o Mário falando, é uma fofa. Tem a Mika Takahashi, sensacional. o trabalho dela é lindo, lindo. Também tem a Quarotônica, que vai nessa linha mais de humor. Eu falei antes. Tem aqui a Aline Zoubi, que é de Campinas, que tem produzido bastante. E, aliás, assim, tem tido um boom de mulheres quadrinistas aqui em Campinas, né? Tem a Bia Linhares, a Flávia Godói com ela. Eu vi ela chegando ali, ela tá produzindo um pra esse ano, aí, tá dizendo. Tô aqui dando... Vem aí, padrinho da Flávia, que tá do trabalho também lindo. Tem a Dev Garcia. A Dev Garcia. Tem a Ana Lívia, que tá ali também. A Mari Zanqueta. Ainda não foi publicada, mas a mulher tá do ano do ano do ano do ano. A Vi Cardoso, que tava aqui, também tá produzindo. Então, de repente, todas as mulheres resolveram publicar quadrinhos. E a gente tá de glória. Bem, tudo mais. A gente teve uma grande perda pros quadrinhos femininos no Brasil no fim do mês passado, que foi o fim de um projeto de quadrinhos que é o Ladies Comics, que era um projeto da Luca Fage com a Mariana Fonseca. Eu sempre esqueci o nome da terceira. A Samanta Cohen. Isso. Mas, elas abriram o caminho pra se falar seriamente dos quadrinhos femininos no Brasil. Mas, só que o fim do site não quer dizer que o fim dessa conversa, o fim dessa luta. principalmente quando tem pessoas como elas, Bianca Pinheiro, Laura Taíde, sabe, a Silane, tem muita gente na Chiquinha, lá do Rio Grande do Sul, sabe, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. E elas fizeram um catálogo, pra você ter uma ideia, das quadrinistas brasileiras, um listão, que tem mais de mil nomes e só aumenta. Então, dos cantos mais estranhos do Brasil, por exemplo, o Acre existe e tem um grupo de quadrinhos muito forte vindo de lá, que eu fui informado. Então, tem quadrinhos femininos aparecendo aos borbotões e com trabalhos muito bons, porque tem tido algumas vitrinas muito boas. Na Graficamente do SP, por exemplo, a Lua fez as gráficas da Turma da Mônica com o Victor, a Bianca Pinheiro fez a Mônica, agora, e mais gente está por vir. Então, a Marcela Godoy, é verdade, o Papa Capim, então, tem a Marcela Godoy que já está aí faz algum tempo, né? Então, tipo, não é como se essa coisa estivesse vindo de hoje. É que, agora, falar do quadrinho produzido por Mulheres do Brasil é mais visível e é muito importante esse tipo de colocação que você faz, porque, às vezes, a gente coloca autores nesse plural que é meio masculino, os autores e, realmente, isso mascara a presença feminina e é muito importante porque elas fazem um trabalho muito importante e, tipo, não pede igualdade e, realmente, está nivelado o negócio. Tem autoras de quadrinhos extremamente boas, sabe? Eu espero que, em algum momento desse ponto, a gente possa falar que nem no alemão, eles têm aquela palavra neutra, sabe? Para a gente poder usar isso para o nível ser tão bom que a gente, assim, conseguimos a igualdade, sabe? A gente não precisa mais ficar se prendendo a isso, porque é aquela coisa, mas, enquanto precisar, é importante martelar a produção feminina, sabe? Porque é necessário que ela se imponha. Eu acho bastante importante, principalmente, quando a gente tem tanta gente boa fazendo coisa, né? Érica Uano, lembrando do Holy Avenger. A Érica Uano, não sei se vocês vão conhecer, mas tem um quadrinho que foi importantíssimo para o quadrinho brasileiro, que é o Holy Avenger. Foi desenhado pela Érica Uano e ela é homenageada do FIC desse ano. Então, todo o maior evento de quadrinho, tirando o Comic Con, mas o Comic Con tem outra proposta, mas o evento de quadrinho mesmo brasileiro, maior de todos, vai homenagear a Érica Uano. Eu acho isso extremamente importante. Não só isso, tem aquele cartaz lindo do FIC, né? É verdade, o cartaz do FIC foi feito pela Cristina Eico, que é também uma autora incrível, excelente. A Paulinha mencionou a Priui, a gente falou da Julia Bax, tem a Ana Luisa Keller, tem muita, 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 a Chris Peter, tem muita gente incrível. Acho que está respondida, né? Ele abriu a porteira, vamos abrir a porteira para perguntas da plateia. Eu acho a divulgação muito devagar. Nem ouro, ela tem de ser vejo, mas o que eu tenho é o que dizer? Você não vê? Uma divulgação. Vamos falar de jornalismo em Campinas. Vamos falar de um... Eu espero que aqui ninguém seja amigo de ninguém que seja proprietário do Correio Popular. Mas, basicamente, a gente tem um... A gente tem uma imprensa irrelevante em Campinas, essa é a grande verdade. Eu trabalhei no Correio Popular por cinco anos, tá? Eu fui colunista de padrinhos lá, colunista de literatura infantil, e na semana que eu entrei tinha um jornalista chamado Marana, que cuidava da revista do Correio Popular na época, não chamava Metrópolis ainda, e ele falou, ele chegou para mim, você já está pegando a decadência. Daí eu não entendi o que ele queria dizer na época, né? Ele estava falando da decadência do jornalismo em Campinas, um jornal que, até aquele momento, poucos anos antes, tinha sido uma das referências nacionais à imprensa, por causa de... aquela CPI do narcotráfico que aconteceu em Campinas, sabe? Era um jornal que se preocupava em bater, em ser realmente um jornal e não... e tinha independência editorial, né? Mas em algum momento sumiu. E, de repente, somando com as mudanças internéticas, os leitores foram sumindo e a relevância foi sumindo porque eles começaram a lidar com pautas que tinham interferência e tal. Isso influenciou na cultura, isso influenciou na cobertura de cidades, na cobertura de esportes. Então, quando a gente fala de divulgação, sabe? Por mais que a gente divulgue nas redes sociais particulares e tal, a divulgação acaba sendo muito pouca. E, ainda assim, a gente tem um público que é fiel, que aparece, né? Mas, às vezes, eu me pergunto, uma pergunta que eu passo, o campineiro está ligando? O campineiro se importa com a divulgação? Porque, às vezes, me preocupa que a resposta seja não. você diz o campineiro que faz o evento ou o campineiro que vai ao evento? O campineiro médio. Isso é que existe isso. Eu tenho a mesma impressão, assim, de que as coisas acontecem sem ninguém saber. E parte disso pode ser, assim, falar da minha parte, a minha culpa de não ter assinado o meio do Sesc, por exemplo. Então, acontece muita coisa incrível no Sesc que eu não fico sabendo, vou ficar sabendo depois. Cara, eu perdi coisas legais. mas se tivesse acontecido e eu tivesse sabendo, teria eu ido? Sabe? Não sei também, porque, às vezes, você só não vai. Então, assim, ó, eu dou aula na Pandora já faz quase 11 anos e a gente sempre tenta fazer evento, exposição, lançamento de livro, palestra, coisas gratuitas. Ué! Tudo bem? Várias coisas para movimentar essa coisa, essa questão de diferente mercado, mas não é só, tipo, vender quadrinhos, é falar sobre quadrinhos, é viver quadrinhos. E a gente vê, sei lá, 500 alunos, a gente faz um lançamento de livro, vai em 3 pessoas. A gente dá uma palestra gratuita sobre a história da arte brasileira, vai em 4 pessoas. E é uma escola com muitos alunos, com muitos pais de alunos, com muitas pessoas que poderiam ter interesse nisso. Então, o que eu vejo é que a gente faz evento e a gente tem que, assim, perseverar no evento até ele virar o que, por exemplo, a biblioteca aqui, a feira, está virando hoje. Então, a Paulinha falou, sei lá, 5 anos atrás, no primeiro evento da biblioteca, não era isso que está tendo hoje. A exposição não era tão incrível e grande, não tinha tanto autor, não tinha tanta palestra, ninguém vinha. Hoje, tem mais coisas. Vinha os autores, a gente conversava entre si, um comprava o livro do outro. Mas, eu sinto que tem isso como professor, como consumidor, como autor, eu sinto que, em Campinas, parece que as coisas simplesmente não acontecem. É um esquema de meio limbo, parece que você fica sabendo depois que a coisa aconteceu ou você deveria ter ido. Você sabe que acontece, mas você não vai. A percepção tem que parece que tem um interesse em que as coisas não sejam divulgadas para que as coisas não aconteçam. Elas vão acontecer, mas elas não aconteçam para as pessoas, sabe? Não seja um estouro, não seja algo que as pessoas vão comentar. A gente tem um aparelho público aqui do lado, que é o Centro de Convivência, que está acabado, sabe? Conseguiram. Sabe aquela coisa de eles venceram e o sinal está fechado para nós? Está. Está fechado. Conseguiram. como que a gente destrói um aparelho público? Deixem ele lá. Ele vai deteriorar. E deteriorando, as pessoas vão poder, uma hora a gente vai poder dizer, não usem porque é inseguro. exatamente o que está acontecendo ali. É o que aconteceu no Castro Mendes por anos e anos. E o Castro Mendes só está acontecendo porque tem que ter algum lugar para acontecer alguma coisa porque é vergonhoso uma cidade que é considerada de destino turístico, que Campinas é, por causa das empresas que vêm, por causa da riqueza que tem, por causa das universidades, da linha de pesquisa, sabe? A gente tem um acelerador de partículas sendo construído em Barão Geraldo que vai ser um dos cinco mais importantes do mundo com tecnologia 100% nacional, sabe? Uma coisa extremamente importante e vocês sabiam? Quantos sabiam disso? Que existe o Sirius? Até bastante gente, né? Geralmente quando você faz essa pergunta as pessoas nem sabem exatamente, a gente ouve falar muito no CEM, em Suíça, ó, acelerador de partículas que coisa, isso é alta tecnologia e coisas importantes como acelerador de partículas são feitas em cultura em Campinas. A gente tem muita coisa acontecendo com pouca gente sabendo porque existem polos e esses polos não conseguem polinizar a informação porque parece que é um interesse que essa informação não seja polinizada por grandes meios. Junta isso ao algoritmo do Facebook que está sempre rodando para você conversar com cada vez menos gente e você cria situações estranhas como por exemplo você ter as sessões do Sesc de cinema que passam filmes incríveis e gratuitos e para 20, 30 pessoas. Às vezes acontece de eles estarem passando filmes que estão no cinema a 40 reais e as pessoas vão ao cinema ver o filme por 40 reais e não vão ao Sesc que agora não tem mais nem a desculpa de não ter estacionamento agora tem estacionamento para ir ao Sesc o Sesc é um exemplo é que é um exemplo bom o Bruno Ribeiro que é um amigo nosso jornalista ele costumava falar que Campinas é o túmulo do samba eu falo com ele Campinas é o túmulo de tudo é difícil as pessoas não sei é difícil prosperar nessa cidade com cultura a não ser que você seja Chitãozinho Feroró Sando Júnior é de fato talvez seja uma representação de um contexto muito maior do universo cultural do universo político está rolando por exemplo acho que começou hoje um ciclo lá no MIS de cinema nacional novo cinema nacional acho que está rolando agora uma sessão vai ter outras oito e muito provavelmente você vai lá no MIS vai ter três pessoas é guerrilha e daqui a pouco eles já vão falar você não pode mais entrar aqui que vai cair na sua cabeça porque está fácil sim e aí mesmo que a gente consiga vencer todos os algoritmos do Face e se viralize eventualmente um evento mas tem tantos eventos concomitantes e tem um Netflix ali na sua casa é muita coisa e perante tanta coisa surgem algumas opções do que é importante para a pessoa a cultura não é algo que se gasta tanto aqui no Brasil tem várias questões que criam um apagamento de tudo aquilo que surge que é muito legal só pegar Barão Geral um dos maiores polos do teatro nacional está lá em Barão Geral com peças brilhantes e mesmo que você vai não tem quase ninguém é tem famílias amigos são as pessoas de sempre você quer encontrar amigos você vai nos mesmos lugares uma oi não só falar a semente está acontecendo para Barão Geral está acontecendo o fevereiro está rolando esse ano já? nem vi divulgação voltando já deu a largada e teve a campanha de popularização recente todo mês de janeiro e em seguida o fevereiro estival exato em seguida o fevereiro estival então existem existem eventos que acontecem não na agenda cultural mas as pessoas que não sabem todo mês de maio existe um festival de jazz que acontece com a igreja que vai se alternando com bares e locais públicos e pouca gente sabe o que eu ia comentar que a minha crítica ao público campineiro é que assim visivelmente o público campineiro é movido pelo hype se uma coisa hypou todo mundo vai e aí passou o hype fashion veja as casas noturnas observe casas noturnas abriu uma todo mundo está lá inauguração está lá não cabe mais ninguém pôr gente para fora deu seis meses a casa está fechando isso é muito visível muito notório a própria nervosa que agora está encerrando foi assim um exemplo de festa que durou muito tempo eles conseguiram uma estratégia criar um modelo que perpetuou ali por muitos anos ela começou aí uma hora hypou aí depois eles continuaram e continuaram muito assim a impressão que eu tenho do público campineiro é isso e aí eu me pergunto quando é que é que a feira de quadrinhos vai rapar vai virar o hype da cidade todo mundo vai querer vir é muito legal é muito cool o que que precisa para isso ou mesmo o Sesc ou mesmo o Miss quando é que isso vai ser o foco acho que uma coisa importante também para a gente pensar é que independente de quem a pessoa é e do que ela quer consumir seja música teatro cinema quadrinho literatura tem alguma coisa para você fazer só que precisa existir eu sei que falo isso sobre quadrinhos mas vamos expandir para tudo cultura em geral precisa também existir o movimento do público em direção à obra é assim eu queria tanto ler quadrinhos diferentes então procura o quadrinho diferente faz um esforço aquilo que vocês falaram a guerrilha de buscar a loja online do autor que você ouviu falar que pode ser bom vai atrás ouviu em algum lugar se ouviu em algum lugar alguma coisa sobre a companhia de teatro vai no teatro vai um dia vai dar um jeito vai você para a obra não espera a obra chegar em você para você poder consumir por exemplo se você for até o Castro Mendes até a porta do Castro Mendes eles têm uma programação que vai acontecer e tem praticamente alguma coisa acontecendo toda semana então base você se programar para ir eu tenho vivido muito em Barão Geraldo por causa do meu trabalho eu trabalho no co-working eu sou produtor editorial na vida real e daí lá em Barão Geraldo por exemplo você quer ver um jazz você sabe que as segundas e as sextas-feiras tem locais que você vai encontrar jazz você tem teatro você sabe que teres as quintas e sábados você vai ter teatro ali você tem cinema você quer cinema no distrito você sabe que as sextas-feiras tem um cine-clube funcionando lá em Barão Geraldo quase ninguém sabe disso então eu estou falando de um distrito agora se você olhar para Campinas é óbvio que tem coisas para fazer o tempo inteiro se você quer sair você não precisa necessariamente ir na pizzaria que geralmente é uma das três mesmas sempre ou você quer ir você quer ir num assim vou comer numa massa italiana assim ah mas você vai fatalmente ir naquela que está atrás da igreja que todo mundo sabe o nome ou vou ser mal atendido na outra não sei e tipo e deixa os problemas culturais um pouco para lá parece que sair em Campinas é meio vou ao shopping ou vou comprar coisa ou vou comer alguma coisa né tirando as sessões do terracota de cineclube tirando o Miss de vez em quando o Sesc que pouca gente vai mas só tem cinema em shopping só tem livraria em shopping o que não está no shopping é pequeno e pouco frequentado então quase não se sustenta né e aí você vai no shopping obviamente vai ter filme de shopping a gente tinha o cineclube uma sessão de cineclube muito boa em shopping mas no shopping Prado né e a rede fechou a sala cineclube porque é aquele negócio né não vai ninguém e grandes filmes mas fazer o que né alguém já cogitou a possibilidade de nós estarmos morando na cidade errada né então é uma possibilidade que muita gente que não mora mais aqui já levantou né e obviamente não mora mais aqui né então fica a questão tipo se a gente deve fazer alguma coisa a respeito ou não né deixo pra cada um eu acho que tem que se mover em duas vias a gente tem que procurar saber o que está acontecendo e as pessoas que fazem o que está acontecendo tem que saber quem quem está quem está divulgando e também quem está quem quem é canal de venda pra vender e tal então tipo a parcela de responsabilidade é mútua né e eu acho que quando as pessoas pararem tem autor que diz não eles que me achem né e pode acontecer mas não é garantido uma experiência aqui não sei se tem alguém que é das lojas aqui mas recentemente eu comecei a ser vendedora da loja 42 para as livrarias daqui de Campinas eu estou fazendo a distribuição aqui nessa região e aí fui lá para a marinheira de primeira viagem com a sacola cheia de livro para oferecer nas livrarias e aí eu fui direto no centro pensando já nessas livrarias de quadrinhos e aí eu entrei em um dos cebos e aí eu vi que o cebo tinha livro não de cebo novo e e ofereci e por um acaso era um dono de uma dessas livrarias que estava lá que ia ter as duas lojas aí eu mostrei mostrei ah legal aham dá aqui seu cartão eu vou ver que o meu sócio te ligo estou aguardando então assim eu senti que que ele não estava com bons olhos para a produção autoral e local então ele estava mais esperando aquela coisa mais industrial de quadrinhos essa foi a sensação que ele me passou pela pela forma como ele me recebeu e tudo mais então até quando a livraria a editora vai até a livraria oferecer tem ali uma coisa que será que ele pensou ah acho que o meu público vai querer ninguém nunca me pediu isso o que será que ele pensou bom sigo aí vendendo vou tentar vou tentar novamente lá eu tenho uma experiência bem direta com isso daí um ano dois anos atrás eu fui em todas as lojas de quadrinhos de campinas levei os meus livros fiz um contratinho de consignação com as porcentagens certinhas tudo mais todo mundo assinou e eu nunca mais ouvi falar deles então as lojas de quadrinhos de campinas a garagem a comic city a ataque não porque nunca ninguém me respondeu a top draw essas três tem trabalhos meus mas aparentemente nunca vende e aparentemente se vendeu ninguém me pagou e talvez esse livro esteja empoerado num canto de uma prateleira qualquer então é isso que a Paulinha falou talvez as lojas não tenham interesse na produção autoral independente talvez por não saber vender essa produção autoral independente eles não sabem como levar isso como isso se tornar interessante pro público deles isso acontece bastante eu tento entender essa dinâmica o carinha lá você falou de juventude e tal mas assim por que que a gente não vai eu cheguei e falei isso daí pra um dono de uma das lojas eu quero vir aqui comprar a graphic novel do fulano de tal eu não quero ter que ir na cultura eu quero vir aqui bater papo com você tomar um café com você sentar com você trocar uma ideia eu quero dar meu dinheiro pra sua loja mas você tem que ter o livro aqui cara né eu adoraria que o pessoal de Campinas que curte quadrinhos tivesse a oportunidade de ver o meu trabalho e também se interessar pelo meu trabalho então está aqui pra você vender mas não existe esse movimento de de consignação de feedback de acerto de contas nem de divulgação de marketing olha esse quadrinho aqui eu acho que uma exceção que eu posso falar com toda tranquilidade é o Lucas Ferreira que trabalha na Comic City ele eu sei que é um grande leitor de quadrinho ele conhece muito de quadrinho e ele sempre indica pro público da loja dele de quadrinhos que não sejam Marvel DC Mangá mas a maioria ele já me falou isso a maioria do público que vai lá não quer saber disso eles querem saber de Marvel DC Mangá então a gente não tem nenhum lugar em Campinas que venda quadrinho autoral de verdade em São Paulo que são as grandes lojas do quadrinho acontece a mesma coisa você vai entrar lá vai ter uma prateleira forrada de quadrinho independente você não sabe exatamente o que você está buscando talvez o vendedor não saiba exatamente o que te indicar também e aí eles estão lá 3, 4 anos devendo consignação de venda pra autores isso é meio geral eu tive uma experiência em 2005 eu morei no Rio de Janeiro 2 anos e eu acabei trabalhando na livraria da Travessa em Ipanema eles tinham uma sessão de quadrinhos que ficava escondida junto com a sessão de infante juvenil e eu falei e é a minha área eu falei eu vou eu vou dar um jeito nisso e de repente um mês depois o gerente da loja viu aquilo vazio você perguntou você está escondendo os quadrinhos pra fazer alguma coisa e não Benjamin eu vendi isso assim daí o cara ficou surpreso foi ver os relatórios e viu que estava vendido assim é simples você precisa de um vendedor que saiba o que tem aqui e aí e é exatamente o que eu estou fazendo eu estou as pessoas elas não sabem o que elas estão procurando eu vi que tem eu sei o que é eu indiquei e as pessoas levaram sabe então é importante você ter alguém no ponto de venda que saiba o que está acontecendo que saiba vender aquilo lá eles implantaram uma ação de quadrinhos que existe até hoje porque sempre depois disso eles acabaram contratando alguém que soubesse lidar com o produto e lesse e tal e eu acho que mesmo nas lojas de quadrinhos faltam pessoas que leiam todo tipo de quadrinho pra poder chegar e às vezes a pessoa está querendo alguma coisa que às vezes a pessoa acha que ela quer ler o mangá ela acha que quer ler alguma coisa de ver ela está procurando um quadrinho de aventura ou está procurando algo como um quadrinho de mistério e às vezes está na cara dela e ela não sabe o que é mas se for um vendedor que seja um bom livreiro na verdade essa é a palavra livreiro ele consegue chegar falta isso não apenas em lojas especializadas lojas especializadas de quadrinhos são muito graves mas falta isso nas livrarias por exemplo você tem uma livraria da vila por exemplo que não tinha ela está fechando ou já fechou no shopping galeria fez até uma mega liquidação com até 80% se livrando de tudo uma tristeza mas um dos defeitos dessa livraria era não ter livreiros que soubessem sobre todas as áreas da livraria então muita gente não ia lá procurar as coisas e uma pena que aconteceu com a vila porque a livraria da vila nunca deu calote ninguém até onde eu sei já a livraria cultura que está caloteira faz dois anos de muita gente é importante dizer isso porque valorizem as pessoas que pagam as pessoas a cultura é uma das que mais bate na Amazon por exemplo mas a Amazon paga direitinho os autores tem sempre dois lados da literatura infantil no Brasil a literatura infantil é consumida por brasileiros é reconhecida como boa mas foi uma luta de décadas para os autores mostrarem que existia coisa boa acontecendo e educadores escolas livrarias entraram nessa briga pela literatura infantil em algum momento e hoje existe uma produção fortíssima de livro infantil no Brasil é um exemplo para poder vencer isso e tipo só posso dizer para você o que eu disse foi uma luta de décadas e teve a sorte de ter acontecido no meio do caminho para começar essa luta um Monteiro Lobato e publicações em Infantos Venis da época que com uma careta que ajudaram a polinizar a ideia da literatura infantil a gente precisa disso e se eu sempre perguntasse se existe uma solução fácil eu não saberia nem dizer por onde começar mas talvez fosse bacana divisar um plano talvez fosse bacana ter um autor extremamente relevante um boom um cara muito foda que seja a referência unanimidade quase sem polêmicas sabe será que existe isso para os quadrinhos eu não sei o nosso grande autor de quadrinhos acontece de ser uma das figuras mais polêmicas para boa parte da população que é a Aerte então e aí é muito foda a produção dela isso quando a conversa sobre quadrinhos não vai parar na turma da Mônica porque aí não dá para comparar você não consegue comparar uma coisa que já está muito bem estabilizada com outra que já vi se existe uma indústria se existe uma indústria de quadrinhos do Brasil ela se limita a MSP a MSP acabou a MSP para as suas produções no prédio fora do prédio não existe indústria de quadrinhos acabou muito curto lá em 2010 teve um evento que chamava Brasil Comic Con que era meio que grudado no no game alguma coisa que era furado mas a gente foi na época eu estava no quarto mundo a gente foi teve uma conversa sobre o quarto mundo participou eu Alex Mir e o Will e alguém no público perguntou mas aí o que vocês acham que falta no quadrinho independente especificamente dentro do quarto mundo como coletivo mas o que vocês acham que falta na lata Infanto Juvenil e não tem até hoje então assim passaram aí oito anos e o que menos cresceu de produção independente autoral eu acredito é o infantil é o quadrinho para a molecada para a criança a gente tem autor que faz quadrinho adulto drama aventura mistério surrealista poético pirado mas não tem um personagem infantil que tenha o gancho com a molecada sabe uma exceção acho que uma uma única exceção que é muito honrosa que é o Armandinho que é do Xadribeck que mora em Santa Catarina mas ele mesmo edita os livros dele ele mesmo publica na internet ele é um sucesso mas se você vai procurar o livro dele você não acha em lugar nenhum e falta achar os livros dele para o Armandinho estourar com certeza e eu ainda coloco na roda o Bear da Bianca Pinheiro é um quadrinho em foto juvenil que nasceu na internet se mantendo na internet um tempão até ser publicado esse é até na França isso é muito legal mas assim o Bear sim em foto juvenil legal mas o Armandinho ainda diria que ele tem uma vibe meio uma falda tem um gancho político muito forte que é infantil é lindo maravilhoso mas assim a gente entende melhor do que a molecada agora o Bear é para a molecada e é uma pena que a gente não lembre de tantos nomes tem pouco acontecendo e a gente não pode falar da irmã da Mônica nesse assunto porque eles são uma exceção eterna eles só funcionam e está lá mas eu sinto falta sabe do que? expandindo um pouco além do efeito juvenil eu sinto falta de personagem e quem tem personagem que permanece que fica que fideliza com o leitor no geral é a galera dos webcomics sabe é a Razinza do Marçal é a Dona Nésia do Will Leite sabe são sei lá a segunda-feira do Koala o Deus do Um Sábado Qualquer também eles são personagens recorrentes e você consegue acompanhar esses personagens por um tempão agora cara a gente fez a Lúcia a Lúcia é uma das poucas personagens com nome e com uma história real mesmo que a gente vai concluir que eu já fiz na minha carreira e eu estou fazendo quadrinho há sei lá quase 15 anos o garoto do terapia é um personagem mas terapia vai acabar eventualmente então eu sinto falta assim de leitores se fidelizando curtindo seguindo personagens também seja de infantil juvenil seja de quadrinho fora do infantil juvenil tem impressão de que pela literatura infantil juvenil está tão bem solidificada aqui no Brasil o autor independente ele não pensa em quadrinhos talvez ele pense como literatura infantil juvenil então tem uma produção de literatura infantil juvenil nas editores independentes eu posso citar a Baba Yara que é uma editora independente especial para infantil e infanto juvenil que também tem livros lindos e tem uma outra a Barbatana Barbatana tem um livro super legal que é Anarquia para os Meus Filhos é super bonitinho o livro então eles têm se preocupado em criar histórias para crianças e infanto juvenil seria para adolescente então eu acho que também tem isso da linguagem dos quadrinhos não ser a primeira ideia de quem cria histórias para quadrinhos às vezes pode ser que rola uma dessa via direta você pensa em uma história vou fazer um livro e às vezes não podia ser um quadrinho então o a a a a a a Tchau.